Pode condicionar o seu peixe carnívoro a não comer animal vivo? Sim, você pode. Há muitos anos eu ensino uma técnica com laser. É isso mesmo. O que você precisa com um animal carnívoro, com um tucunaré, principalmente um animal que é despertado, tem o gatilho do ataque, você precisa que esse peixe tenha o seu instinto atendido. E é o instinto do ataque. E ali a gente vê uma técnica que é muito legal. Só que o que você não quer? Bom, muita gente tem prazer em ver um animal se alimentando com vivo, mas eu quero uma notícia para te dar. Se for com quíngue, 99% de chance de levar parasita para o teu peixe. Vai dar ruim. O que você precisa é esse frenesi alimentar. Você precisa que o animal desperte esse frenesi para que tu possa ir para a fase 3, que é aquela fase que você viu lá da ração. A gente tem que antes ir para a fase 2. A fase 2 é quando você condiciona um animal. Ainda não está comendo ração a comer proteína morta. Isso mesmo. Filé de peixe, peixe inteiro, mas já abatido. Você vai cortar pequenos pedaços, colocar o seu aquário em movimento e vai acompanhar o movimento com o laser. O laser vai fazer com que o animal tenha esse instinto, o instinto do ataque. Apontou o laser para aquilo que você quer que ele coma, seja proteína morta ou seja ração, você vai ter sucesso. É um condicionamento, não precisa de repetição, paciência e persistência, que são qualidades de você aquarista.